Oi gente, eu tô aqui antes do vídeo começar dando um recado super importante que agora que quando vai começar as aulas, eu quero mudar o horário do canal porque vocês sabem que fica difícil de trazer vídeos todo dia por causa dos estudos, né gente? Então, os vídeos vão sair toda segunda, quarta, sexta e domingo vão sair vídeos extras como Roblox Musical, meus musicalhas e gente, eu preciso que vocês escolham um horário pra eu estar postando os vídeos nesses dias se vocês querem meio-dia, uma hora, vocês vejam aí os melhores horários eu vou deixar aqui talvez uma enquete pra vocês votarem na descrição então, chega de enrolação e bora pro vídeo Oi, eu sou a Bandinha, se inscrevendo em mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu sou aqui junto com a Bananinha Ah, e aí, Bandinha, é que eu tô queimando muito essa índia, é sério e hoje a gente tá aqui no Border, a Bananinha também vai estar gravando pro canal dela então, já vão deixando seu like e bora pro vídeo Começou! É o quê? É pra mim gravar também? É pra mim gravar também? É Trouxa Meu Deus do céu Mas é uma... Gente, começamos aqui então, Brasil e estamos aqui num chão Ah, eu não sou nada aqui, ó, pode ver, ó, eu não sou nada Ai, eu bati meu calcanhar no calcanhar Ali, eu vi, é a minha gêmea, é a minha gêmea, eu vi Ô, gêmea, ô, gêmea da Nath, não pode matar as amigas da Nath também Olha, olha a blusa dela, ela fez uma blusa do canal Me mataram e eu nem vi Quem que é? Eita Eu não sei, eu tô achando que é o Super Underline Blocks Nossa Eu vi, tipo, ali alguém me matando, mas eu não vi quem foi Tá, vamos aqui Ah, peguei a arma da minha gêmea Gente, a criança tava com a roupa assim, igual ela Deixa eu ver É você, banana Eu sou a xerife Sou a riddle Deixa eu ver quem é Eu acho que é a... É a menina com a blusa do meu canal roxa Ô, menina, Fã da Nath, meu mamão É a mam, 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 mamotinha, eu acho que é isso Ela tem a blusa do meu canal, é só você procurar E ela tá indo aí pro início Ela vai passar Ela tá no início principal, sabe? Aham, então vamos vir aqui Ela tá, ela tá ali Ai, meu Deus Deixa eu ver pra você Ai, meu Deus, vem cá Ai, meu Deus Vem, menina, vem Meu Deus Eita, filha Cadê ela? Ela tá nos túneis E agora ela tá lá no início Ô, mulher Ela tá lá no início Não pode de mim Não Agora ela subiu lá em cima Ô, mulher, porque o quê? Gente, ela quer fazer emagrecer Agora ela tá lá nos túneis Agora ela subiu de volta Ai, morreu Meu Deus do céu Eu vou denunciar a essa menina Em nome da lei Porque ela matou todo mundo Começou, meninas Tudo bom? O que que tu é? Eu sou Eu sou Inocente Rinoceronte? É o quê? Eu sou rin... Ai, meu Deus Não pode ter que tu é murder Ok, ok, ok Ó, vou te mostrar Vou te mostrar o que eu sou Ah, um tadinho Assim, ó Tem isso daqui Que ilumina os caminhos Aqui eu tenho sorvete Uma pita Gente, eu tô ligando o computador No meio do vídeo Tipo, eu tô coisando a bateria aqui Na tomada Isso eu já fiz várias vezes É normal Às vezes as pessoas estão assistindo Eu vi que eu escuto Gente, não liguem aqui O que está acontecendo Eu fiquei parada por uns segundos Mas meu computador já está aqui Carregando de novo Ô, banana Se começar um barulhinho aí É por causa do carregador Então, ignora Ah Não tem barulho nenhum Menina, vem cá Vou criar uma pra vocês duas Ó Nesse vídeo Estou comprovando Que a marmotinha Vai criar uma pra minha Nath Tem um xerife aqui O xerife é o careca Tá Então Eita Ai, meu Deus Eu vou bugar Vai nada Eu não consigo Ai, sai da minha frente Era Dora Dora Começou Ah, não Esse papo de novo, não Ai, eu sou Ah, eu gosto Tu é o quê? Eu sou inocente Eu sou murder É o quê? Ops Mentira Eu não sei mentir E quem que é o xerife? O xerife é essa aqui É o panda, gente Mata o panda É o panda Pandas são do mal A bananas também As bananas são canibal, querida É a menina É a menininha É a menininha Só isso Você viu? É a menininha, tá? Várias menininhas do mundo É aquela A Nath está tendo ataque de risos Já estou com o Loide Estou com o Loide Vai ser o mesmo título Um dos outros vídeos que eu fiz Com a Nath E tu coloca Todos os vídeos que tu fizer comigo Vai ser esse título Gente, é que um panda e uma banana Não dá muito certo Banana Por quê? Porque o panda gosta de comer Banana A menina tá aqui A menina tá aqui Sai Sai Ah, é a menina Com a camiseta verde Ela tá vindo atrás de mim Ela tá vindo atrás de mim Ela tá vindo atrás de mim Foge, só A menina de Menina panda Mata a menina de camiseta verde Gente, vocês viram o que eu fiz Ai, meu Deus Ela tá aqui Ela tá aqui Ela me viu Ferrou, já era pra mim Meu Deus Mas ela te matou? Matou Acabou de me matar Subi, basta Tu morreu? Ah, não Tu tá vindo? Eu vou te expectar Eu tô com o teste de money Money, money, money Money, money, money Ela tá subindo Onde é que tu tá? Deixa eu ver Ah, tu tá no cofre Ela tá lá em cima Eu vou assaltar esse dinheiro aqui Vendo Vai assaltar o dinheiro Parabéns Portuguesa, isso é ótimo Ela tá descendo Ótimo Ela tá indo lá pro meio Ela tá indo daí Sai daí Tu vai matar ela? Não sei Tu vai morrer Ai, eu tô me louca Ela tá indo Você Vamos pra última partida, banana Vamos Ai, gente Ai, cara Começou Nossa, só deu esses mapas hoje, né? E eu não peguei Não, gente Esse É que a gente Eu e a Nath A gente é uma pessoa muito inocente Eu não sou inocente Eu sou aquilo que você sabe Que eu sou É o quê? A Nath é uma panda Ah, vai Eu pensei que era uma banana Vai todo mundo Gente, no final Eu vou dar salve Que eu tava Eu tô aqui com alguém É o quê? Eu sou inocente Mas quem sabe Ai É a menina com coisa de unicórnio É a Mariana É a Mariana É a Mariana 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 Com salve Gente, se inscrevam lá no canal da Mariana É mariana.com É o quê? Gente, a Júlia tá em cal Só que ela tá mutada Eu acho que ela tá em cal Não sei Nem eu sei Meu Deus Júlia, se você tiver na cal E estiver mutada Se desmute pra dizer um oi É o quê? É, diz um oi aí, Fia Daí quando vem a gente recebe um belo vácuo Oi, gente Aê É, aê Ficamos felizes Obrigada Gente, o canal da Júlia vai estar na descrição E da bananinha É É, igualmente Igualmente É estranho você estar no vídeo de teu e de outra pessoa ao mesmo tempo É É A gente Tipo assim A gente É paranormal O que a gente decidiu fazer Tipo Eu não vou te mandar salve, Mariana Você foi muito malvada Gente, vamos dar um salve aqui pra quem jogou com a gente Que foi Um beijo e um salve pra Mariana 2108 Pra Malu Pra Bananinha Madigirl Pra Maria Jaquina Love Pra Júlia Gatinho 24 Pra Clara 24 10 25 Padora SC 2902 Pra Aninha Mermotinha 124 Pra Lari Luminator Luminator BR E a mama Mama Mamotinha Pra Beatriz Underline Fofacuti E Pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vem, cliquem no like E também Oouda É isso E fui Tchau Calorinha